A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigada, meu Deus, por estar aqui mais um dia fazendo a leitura da Bíblia para todos vocês. Obrigada, Senhor meu Deus. Obrigada a todos que estão aqui assistindo também, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando seu comentário, deixando seu like, que é muito importante, e compartilhando nas suas redes sociais. Eu não tinha Face no Instagram, eu abri para poder compartilhar a palavra da Bíblia, a leitura da Bíblia, e compartilhar os vídeos de vocês, que todos juntos podemos salvar almas para Cristo ainda, que breve Ele voltará. Então, eu posto lá os links de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou ler, primeiro, Crônicas, capítulo 25. 25. Ai, mexeu aqui o celular. Tá amarradinho aqui, tomara que ele não caia, né? Funções de cantores em seus turnos. Tinha até isso, né? E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Azaf e de Eman e de Gedutu, para profetizem, para profetizarem com arpas e com alaudes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Azafé, Zacur e José, e Netanias e Azarela, filhos de Azaf, a cargo de Azaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutu, Gedalias, Ezeri, e Gesaías, e Azabias, e Matitias, seis a cargo de seu pai, Gedutu, para tanger arpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Amã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Zebuel, e Gerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gi, Daute, e Romante, Ezer, e Josbecaza, e Malote, e Otir, e Mazeote. Todos estes foram filhos de Amã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Amã, catorze filhos e três filhas, e todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios, e alaudes, e arpas, para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf, e Gedutu, e Emã, era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. E deitaram as fortes, acerca da guarda, igualmente, assim, o pequeno, como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Meu óculos dá reflexo, né? Tinha que ser aquele escuro. Saiu, pois, a primeira sorte, a Asaf, a saber. A José, a segunda, a Geda, Lias, e eram ele, e os seus irmãos, e seus filhos, ao todo, doze. A terceira, a Zacur, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A quarta, a Isiri, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A quinta, a Netania, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A sexta, a Abuquias, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A sétima, a Gesarela, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A oitava, a Gesaías, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A nona, a Matanias, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima, Simei, e seus filhos, e irmãos, doze. E um, décima, a Azarel, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A duodécima, a Azabias, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima terceira, a Subael, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima quarta, a Matitias, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima quinta, a Gerimote, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima sexta, a Ananias, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima sétima, a Josbecaza, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima oitava, a Anani, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A décima nona, a Malote, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A vigésima, a Eliata, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A vigésima primeira, a Otir, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A vigésima segunda, a Gidaut, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A vigésima terceira, a Mahaziote, e seus filhos, e seus irmãos, doze. A vigésima quarta, a Romante, e Zer, e seus filhos, e seus irmãos, doze. Obrigada a todos que ouviram, né, a leitura da Bíblia de hoje. Agradeço a vocês de todo o coração, e Deus abençoe, grandemente. Vamos até o próximo capítulo. Tchau, Deus abençoe.